Com Vinícius Buzac, durante o Festival Gastronômico de Itacoaruçu, muita gente optou por deixar o carro em determinado local aqui na cidade e pegou o busão para chegar ao distrito. Confira. O Festival Gastronômico de Itacoaruçu mudou a rotina de muita gente, pessoas que não tem o hábito de andar de ônibus e optaram por essa atração. Assim como no ano passado, para garantir mais agilidade e segurança no trânsito, a prefeitura está disponibilizando linhas de ônibus alternativas de 15 em 15 minutos até o distrito. Este ônibus saiu lotado, teve até fila para entrar. As pessoas vêm de carro até o ginásio Ayrton Senna, deixam o veículo no estacionamento e seguem de ônibus até o distrito. A viagem até o festival dura em torno de meia hora, uma alternativa que muitos poderiam adotar no dia a dia, mas seria possível? O estacionamento está bacana aqui, a estrutura está bacana. Acho que dá para deixar o carro e ir de ônibus tranquilo. Isso poderia ser adotado no dia a dia ou não, na sua opinião? Acho que sim. Aí a gente fica mais tranquilo, mais à vontade lá, né? Se quiser tomar uma cervejinha não tem perigo na volta. O carro está no estacionamento. Eu sou do Espírito Santo, moro na Bahia, estou passeando aqui e vou lá visitar lá pela curiosidade. Pelo visto parece que vai gostar. Espero que sim. Segundo o gestor, a população precisa se sentir satisfeita com o serviço de transporte público, mas que é preciso investir cada vez mais no sistema. Primeiro é muito mais cômodo, mais prático, dá para curtir. As pessoas podem tomar suas cervejinhas, vir aqui de transporte público, sair de transporte público. Eu acho que dessa maneira contribuímos muito com o sucesso do evento. E o nível de acidentes diminuiu muito e também do fluxo de veículo, né? Por que ir de veículo particular se você pode ir nesse ônibus maravilhoso, com ar-condicionado, tranquilo, em segurança total? Tá aí. E agora nós vamos chamar... Tem mais alguma matéria de Itacoaruçu, produção? Vê aí, Cancida. Ah, no próximo bloco. Então nós vamos ao intervalo, né? Vamos ao intervalo. Nós voltamos já já. Você está no Balanço Geral, jornalismo independente e comprometido com a comunidade. Nós voltamos já. E agora, vamos ao intervalo.